Olá pessoal, bora pra mais um vídeo de hoje utilizando garrafa pet como base do nosso vídeo, tá? Deu uma arqueia aqui, ó, é mais ou menos ali na metade da onde fica o rótulo da garrafa e vim recortando essa partezinha. Fiz um furinho com a faquinha de serra e depois vim com a tesoura cortando bem devagarzinho pra gente fazer um acabamento bem legal, tá? Depois disso, eu tirei também essa parte aqui de cima onde fica o gargalo da garrafa. Cortei com a ajuda da faquinha de serra, que foi o mais fácil, tá, gente? Depois eu vim lixando pra dar um acabamento bem legal, tanto por fora quanto por dentro, nas partes que a gente cortou e eu utilizei uma lixa 220, tá? Depois disso, eu tirei a poeira aqui, ó, com um paninho e pintei com uma tinta spray na cor da minha preferência. Eu coloquei esse pedaço de papel ali, gente, pra não ir tinta preta pra dentro do potinho, tá? Porque dentro eu pintei de branco. Mas se você for pintar tudo do mesmo jeito, não precisa. Aí, o que que eu fiz? Depois de seco, eu vim aqui e fiz um furinho, tá? Fiz um furinho desse jeitinho que vocês estão vendo. E depois peguei, assim, ó, esse tripézinho velho. Aquele tripé que a gente compra baratinho, hein, camelô e às vezes estraga, gente. A gente não tem o que fazer com ele. Agora você vai ver que legal que vai ficar essa ideia. Coloquei ele e utilizei o próprio negocinho ali, ó, pra tarrachar e deixar ele firminho, tá bom? Aí é só você preparar aí um bocal e colocar, assim, ó, com um pedacinho de fio. E ele vai encaixar perfeitamente naquela partezinha que a gente tirou o gargalo. Aí é só colocar uma lâmpada de LED e vem comigo ver o resultado final. E o resultado final vai ser uma luminária super top e fácil de fazer, gente. Se você gostou, já senta o dedo no like e conta aqui nos comentários de onde você me assistiu, tá bom? Eu sou aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro e gostaria muito de saber o que vocês acharam dessa ideia de hoje. Se gostou, conta aqui pra mim, hein? Não esqueça de compartilhar com mais um amigo e se inscrever aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!